Pois é, senhoras e senhores, às vezes o ser humano chega num nível onde ele não tem absolutamente mais nenhuma palavra a respeito do que ele vê na frente dele. E esse é o meu caso neste exato momento. Senhoras e senhores, temos aqui um mod de Friday Night Funkin' que não sabíamos que queríamos, mas nós precisávamos. Friday Night Funkin' vs Peppa Pig. Pois é, você lembra da Peppa Pig? Aquela rixa toda arregaçada de lado, parece uma figura do Picasso que ele fez no banheiro, tá ligado? Pois bem, senhoras e senhores, este mod aqui retrata uma Peppa Pig bizarra e louca, inclusive baseado numa animação aí de terror da Peppa Pig que eu sei que ela mata todos os familiares porque ela gosta de bacon, tá ligado? A animação, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você tá conferindo falando de bacon. Eu tô babando, eu tô com fome, tá ligado? E o nome desse mod aqui, senhoras e senhores, é Muddy Puddles Funkin', também traduzido aí pra, sei lá, Poças Enlamadas. Poças Enlamadas, né? Um porco, Peppa Pig, Poças com Lama, é, 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 Peppa Pig.z, senhoras e senhores, o que vocês esperam aqui, tá ligado? Bom, galera, eu confesso que eu estou bastante ansioso pra ver que diabos a gente vai enfrentar aqui hoje, tá? Especialmente considerando aí que um dos melhores modos que eu joguei aqui nesse canal, de fato, foi o mod do Paul.exe. Se você não viu isso aqui, dá uma conferida no canal que você não vai se arrepender, tá bom? Então, novamente, galera, se você tá chegando no canal e nesse vídeo aqui, like, se inscreve, ajuda muito no crescimento dessa bagaceira. E sem mais enrolação, vamos partir direto pra esse mod aqui porque... Peppa Pig.z, velho, é, 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 é isso. Vambora. Olha, senhoras e senhores, hoje eu decidi fazer algo um pouco diferente do convencional, porque estamos prestes a assistir aqui essa animação juntos pela primeira vez que eu citei pra vocês no começo do vídeo porque eu ainda não assisti. Então, vamos dar uma conferida aqui. Ok. A Peppa Pig tá feliz com a família dela, até que um dia ela... Nossa, o maluco tá pelado, velho, ele tem o pau de rosca. E aí ele dá um bacon pra Peppa Pig. Nossa senhora. Mano, canibalismo games, velho. Essa versão que eu tô vendo aqui é uma versão dublada em... Ah, esses barulhos do porco, velho. Cara, a Peppa ficou viciada assim em bacon, meu nobre, que da hora, velho. Foi de beise. Ai, 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 ai. Ai, 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 que agonia, ai. Ai, ai, nossa, isso deu uma... Nossa, ai, ai. Nossa, deu muita agonia. Deu muita agonia. Peppa Pig e o bacon, senhoras e senhores. Começamos bem aqui, vocês já sabem agora no que esse mod vai se basear, então... Ai, nossa, deu uma... Calma, vamos pro mod, por favor. Eu tô agoniado até agora, velho. Bom, como vocês puderam ver aí, esse mod definitivamente não é um mod infantil. Caralho. Já começou assim do nada, não tem nem título, velho. Ok. Apesar de parecer não é um mod infantil, tá, senhoras e senhores? Pros canceladores de plantão. Ó, o mod infantil, não sei o que é Peppa Pig. Não é, velho. Apesar de eu estar me sentindo um pouco aqueles malucos que ligam às 3 da manhã pra Peppa Pig. Não, isso aqui parece que vai ser pesado, tá? Friday Night Funk vs Peppa Pig. Começando aqui como um mod bem fofo, bem caricato e bem legal também, tá? Como vocês podem ver, a identidade visual está completamente modificada. Eu gostei bastante, inclusive achei bem bonito, tá? O que é isso? Foi simp? O que o Ron tá fazendo aí, tá ligado? Ai, que bonitinho, velho. What the hell, boy? Cara, legal. Gostei dessas artzinhas aqui, tá ligado? Já deixou o mod com uma identidade visual bem diferenciada. Eu nunca gostei de Peppa Pig. Ok, já espoilei isso aqui. Já espoilei o bagulho, tá ligado? Semana Bacon. Não jogue isso ao nome da semana. O nome da música é Bacon. Já tô com medo que a gente vai ver. Mas enfim, vamos na primeira semana que parece ser mais fofa, por assim dizer. Eu vou no modo duro, no modo hard. O nome da semana é Pig Noises, que seria Barolho de Porco. Parece que eu contou rindo demais, tá ligado? E as três músicas aqui se chamam Playtime, que é a hora da brincadeira. Bing Bongit, que eu não sei o que é. E Muddy Buddles, que seria tipo Poças de Lama, tá ligado? Então, let's fucking go, Peppa Pig. Let's fucking go. Let's fucking go, mano. Tô ansioso pra jogar isso aqui. Narrador. Ok, temos o narrador aqui, como nas histórias, né? A batalha musical da Peppa. O boyfriend e a girlfriend estavam se divertindo dando uma volta nas colinas. Quando, no meio da sua jornada, eles passaram em frente à casa da Peppa. Olha, eu sou Peppa Pig. Desculpa, eu tô imitando um porco, gente. Bip. Você está num clube secreto ou alguma coisa? Ah, não. Você quer poralar nas Poças de Lama? Seria um prazer. Apesar de que nós não trouxemos as nossas botas. Não importa. Ah, nesse caso, nós podemos fazer melhor. Cantar juntos. Bap. Fantástico. Hooray. Ok, let's go. Vamos lá. Por que tem um ursinho ou um cachorro? Tá, o cenário, apesar de eu não assistir Peppa Pig, nunca ter assistido, eu já consegui identificar aí diversos elementos que podem ser referências a Peppa Pig, né? O ursinho de pelúcias, os cacete. Vamos ver se a música é boa. A música tá tranquila até o presente momento. Tô com medo de falar mais isso e zicar na última. Tá chorando por quê, minha nobre? Ela tá chorando ali embaixo, velho. Tadinha. Tadinha dessa comendo... Ah, desgraça! Você tá cobrindo minha tela com Poço de Lama? Ok, já entendi o meme disso aqui. Já entendi o meme, velho. Não pode acertar as notas porque senão a sua cara fica coberta de lama. Ela taca a lama nos seus olhos. Interessante, cara. Não é nada, tipo, muito agressivamente brutal. Tipo, você morre quando você acerta uma nota. Então, ok. Dá pra tancar. Vai, namorada. E de quem que é esse carro, inclusive? Esse carro redondo é dela, mano? Porque a namorada já tem em cima do carro do alheio. Nem conhece essa porca, velho. Olha quem tá ali atrás, velho! Olha quem tá ali atrás. Agora que eu vi atrás da Peppa, mano. É o Bob, velho. Que saudade do Bob, velho. Não é o Bob construtor, apesar de ser do mesmo canal. É o Bob mal... Ah, agora tá explicado por que que o Ron tá aí, né? Cara, o Bob só está o Kiano ali atrás. Que medo, essa porra, velho. Vamos lá. Quem assistia Peppa Pico na Aircrania? Eu não assistia, não. Eu nunca gostei, mano. Tá vendo, né? Eu acho meio, sei lá, esquisito. Pra mim é meio esquisito, tá ligado? Não sei. Nunca me caiu bem. Vamos lá. Oh, oh! A senhora... O ônibus da senhora Coelho veio pegar a Peppa para o... A Prezinho? Você quer vir conosco para o Prezinho? Madame Gazelle e seus amigos vão cantar num concerto. Bip! Vamos lá. Boyfriend e a girlfriend entram no ônibus. Cara, que rolê aleatório da porra. Bap! Ônibus de festa! O louco! Já no ônibus? Ó, todos os amigos da Peppa estão juntos. Juntos e misturados. Agora, pelo menos, acho que não vai ter lama, né? Que ela vai tacar na minha cara. Não faz nem sentido. Ó a irmã dela ali atrás. Que foi comida. Junto com o bacon da família. Que horror, gente. Essa animação me deixou meio traumatizado. Sem brincadeira. Ô, coisa de cor. Coisa desse cor, tá? Assim, me dá um negócio muito ruim, velho. Dá muito agoniante a gente ver, velho. Pior que faz sentido pra cacete nessa aí, bacon. Ah lá, poça de lama. Aquele maluco da esquerda parece um monokuma todo estourado, velho. Uma zebra. É que as músicas são gostosas. Não vou mentir, não, velho. As músicas são muito boas, cara. Procurou-se pra ver o que vai acontecer na última semana agora. Essa parece que vai ser bem tranquila, tá ligado? A última que é o problema. Nossa, tá muito suave a música. Tá muito gostosinha. Melhor calar a boca, né? Pô, se eu tomasse um pau da Peppa também numa batalha de canto, eu ia me matar, né, velho? Meu Deus, se eu ia me jogar pra fora desse ônibus aqui, a girlfriend ia ficar rindo da minha cara. Parece que às vezes a música não tá batendo com as setas aqui, tá ligado? Mas é em momentos bem pequenos, assim, bem específicos, tá ligado? Eita, peste. Nossa, agora eu não tô vendo qualquer de lama. Porque é meio verde esse camufla fácil aqui. Ok, foi. O que vai acontecer? Vai jogar o ônibus numa lombada pra todo mundo voar? Já aconteceu isso comigo? Uma vez que eu tava num ônibus, o motorista passou na lombada, mano, eu voei assim e voltei, tá ligado? Foi engraçado pra caralho. Mas podia ser pior. Depois de cantar a Peppa e os seus amigos... Depois de cantar, Peppa e os seus amigos, eles chegaram no... no prézinho, né? Acho que é prézinho, né? Elas são gazelas? Bip! Play Pig... Play Pig in the Middle? Eu não entendi o que isso significa, mas enfim. Nossa, encante, sinto muito, haha. Eu não entendi o que aconteceu. Ah, a família da Peppa tá aqui, velho. Que da hora. Caraca, ó. O baixista, o guitar... Virou um rock band de Guitar Hero 7, mano. Vamos botar pra lascar, ô porquinha. Tá, essa tá bem rápida. Olha esse nariz dessa filha da puta, velho. Desculpa, gente. Não me casa bem o nariz dessa... Dessa bichos estranha aí. Tá, agora tá bem mais rápido, mas tá super tranquilo por enquanto. Cara, como foi mod da Peppa Pig que pode ter umas músicas tão boas, velho. Eu não tô entendendo. Não faz sentido pra mim, velho. É um Kenny Valley isso, velho. Era pras músicas serem uma bosta. Nossa, não tô nem vendo a lama direito. Calma, filho. Você não vai tomar o pó de uma porquinha, não. É, hoje que a girlfriend dorme de costa jeans, velho. Não é possível, mano. Eu tô muito ruim. Aê! Nice! Vou focar aqui, gente, porque tá meio rápido agora. Meu cérebro já não tá processando direito. Pior que eu queria uma guitarra igual daquele maluco da esquerda. Se bem que eu acho que aquilo é um baixo. Mas a guitarra que eu queria na época que eu tocava violão ainda era igualzinha aquela. Ficou bonita. É guitarra básica, né? Preto e branco e tal. Você tá ligado? É a mais básica que tem, mas é bonito. Nossa, esse baixista tá... Esse baixista não é esse... Esse baterista tá todo torto, velho. Todo escorado na calçada, mano. Deve ter virado bacon semana passada. Olha o dueto. GG de primeira. Fica atacando lama, trapaceira. Trapaceira, mamarrenta. Pronto. Ataca. Vem os últimos ali. Não sei pra quê, tá ligado? Talvez se você coloque muita lama na tela, acho que você morre, né? Agora. Assim como na semana do Paul, o bicho vai pegar. Literalmente. Porque a Peppa vai pegar nós. Vamos lá, gente. Semana do bacon agora. Baseado na animação que a gente acabou de ver, velho. Cuidado. Essa semana não é adequada para crianças. Discreção está recomendada. Tá bom? Eu não sou criança. Se bem que eu sou... Eu sou criança de espírito. De alma. Eu não sou criança. Parece que ele sorria. Jesus Cristo amado do céu. Puta que pariu. 3, 2, 1, go. Ai, mano, ela tá com o ralador, velho. Ela tá com essa... Se ela cortar o braço, eu vou ficar agoniado, mano. Ela tá com a porra do ralador, velho. Nossa, olha a cara do Boyfriend. Quando o bagulho ficar feio, a Girlfriend vai embora. Foi de base, tá ligado? Nossa, ele tem uma coma. Tá escrito coma na geladeira e tá tudo destruído, velho. Tudo sementado, mano. Vamos lá, gente. Ai, ai, para. Para de fazer como se você fosse cortar o braço. Agora que eu vi a animação dela, velho. Desgraçado. Cara, é pior que essa música também é muito boa. E aí? Nossa. Oi, eu gostei pra caralho dessa direção de arte da Peppa Pig. Ela tá meio rabiscada, tá ligado? Para mostrar que ela tá corrompida, tá ligado? Ela não tá com aquele rabisco inocente dela lá. Cara, é... Oi, é um toque muito inteligente, velho, de arte. Eu gostei pra caralho disso. E tem um osso ali atrás jogado. Provavelmente da família dela. Meu bacon pra caralho, né, desgraçado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tava de... Por quê? Por quê, velho? Por quê, velho? Do nada. Do nada. Foda-se. Ai, ai! Nossa, nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! Ainda bem que as lamas vêm nos pontos assim que eu consigo ficar parado. Vocês perceberam a piada dela? Ela tá toda cheia de sangue também, velho. Tem uma poça de sangue com uma faca ali. Eu percebi isso quando eu pausei, mas não queria falar que eu tava muito chocado. Caralho, é muito hardcore essa música. Não é tão difícil assim, mas ela é... Punk. Tem que pensar rápido, velho. Ô, shit! Nossa, cara, dessa desgraça. Parece que tá ficando mais e mais distorcida, né? Impressão minha. Acho que é impressão minha, velho. Tá, tava escrito Peppa. Que isso? Que isso? Ela morreu. Chorou sangue. Esse é o ritual tradicional do ponto exército, senhoras e senhores, tá? Ah, tá em choque agora, boyfriend? Você tava cantando rap com ela até agora, filha da puta? Cara, isso foi desconfortável, pra dizer o mínimo, tá? Foi até mais desconfortável do que o Paul.exe, velho. Tem mais música aqui. Tem três músicas secretas, velho. Ô, louco, velho. Mas primeiro deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se muda a animação de morte aqui. O que que acontece se eu morrer, né? Porque isso eu acabei não vendo. Ah, quer dizer, ele vai tocar aqui também, mano? O que que aconteceu? Ok, senhoras e senhores, eu voltei aqui agora na seleção de músicas, tá? E eu não sei o que aconteceu. Talvez seja porque eu apertei o R na cutscene. Acho que o jogo deu esse conflito esquisito. Mas o jogo simplesmente fechou. O jogo morreu. O jogo morreu igual a Peppa, tá ligado? Que bagulho bizarro, velho. Ok, vamos ver a cutscene de novo. Ah, não tem cutscene. Tá bom. Ok. É diferente a animação de morte. É bem feita. Aqui ele literalmente morre, tá ligado? Será que nos outros é assim também? Ele morre, velho? Ele cai morto? Ele cai morto também, com as bolinhas piscando ainda, meu nome. Ok. Normal. Padrão. Vamos nessa aqui, essa música aqui. O nome dela é Epa. E parece que o ícone dela tem uma Peppa Pig mais desconfortável do que a porra da Peppa Pig.ez, velho. Que diabo é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? Porra, é essa? O que é isso, velho? Nossa, tá muito rápida essa seta, velho. Caralho. Cara, é puro x-post essa música. Pô, por que que ia ser tão rápido assim, velho? Mas o mod em si, ele não é difícil, pelo menos, tá ligado? Acho que até agora eu consigo tankar todos. Que que é isso, John Cena do nada, velho? Fino senhores. Que que é isso, velho? Nossa, eu tô confuso. Ela tá jogando alguma coisa amarela em cima de mim, velho. Essa Peppa aí, eu assisti. Olha o Loquendo aí. Eu conheço essa música. Nossa Senhora. Eu conheço essa música. Esse trecho aí é reconhecer de algum jogo. Não lembro se é Zelda ou o que que é. Apesar da música tá impossivelmente rápida, tá até que fácil, velho. Que que ela joga? Ela joga a mão dela? What the fuck, velho? Nossa Senhora, só do que eu falei. Nossa Senhora, só do que eu falei. Ok. Essas porças certas, velho. Ai, Guitar Hero. Dois. Não tem nada, velho. Tá insana, gente. Tá insana. Tacou o Dany-se agora na sanidade. Eu já sabia que ia ver alguma coisa no final, velho. Não é possível, velho. Ok, temos mais duas músicas aqui. A primeira é Tank Pig. E a segunda, I am Mr. Potato. Eu sou o Cabeça de Batata. Vamos ver o Cabeça de Batata, velho. Ô, podia fazer um mod do Toy Story, né? Eu retiro o que eu falei. Eu não quero mais mod do Toy Story. Olha esse batatão fodido, velho. Com o chapéuzinho e tudo, mano. Ok, eu não tô entendendo o que são essas músicas. Eu não sei se é um personagem da série. Não conheço, não assisto. Mas, enfim, eu vou fingir que é. É mais engraçado fingir que é. Ele fala que nem o Tromulo, mano. Eu não sei se é o que foi. Não tô entendendo absolutamente nada, gente, só tô vivendo, só tô aproveitando a música. Mas pior que as músicas de fato não são ruins, tá ligado? Eu não achei uma música ruim até agora, com exceção de todo o resto. Não, tô brincando, as músicas são boas mesmo. Pessoalmente, a que eu mais gostei acho que foi a segunda, né, a do ônibus lá e a do... da Peppa.exe, véi. Ô, girlfriend, cuidado que você pode, sei lá, mano, cortar sua cabeça nesse vidro aí. Eu penso que você tá meio próximo. Se você for mais rápido, vai dar merda. Chablau! Batata? Morreu? Só desistiu? Não tem mais nada? Ah, tá bom. Prazer te conhecer também. Ah tá, eu achei que até alguma coisa no final por um momento não teve. Vamos lá da Tank Pig. Que diabo é uma Tank Pig? É uma Peppa Pig no tanque? Ah, já entendi. Já entendi tudo, véi. Tank Man Peppa Pig. Ficou mais engraçado esse aí. Ficou mais engraçado. Aquela honra, né, que nem um porco. Eu gostei dela com o capacitinho, ficou da hora. Suas crianças ingênuas, vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Vocês não entendem essa referência. Lutei na guerra contra 10 mil soldados que foram horrivelmente mutilados. Vocês não entenderiam. Ó, ó a roconada. Essa roconada é boa pra caralho. Ai, ficou muito bom isso, véi. Foi inteligente. Ai, ficou muito bom isso, véi. Foi inteligente. É a mesma música, tá ligado, que a gente já conhece, mas ela é boa. É boa pra caralho. É, é a da semana 7, Uggy, né. Eu nunca sei como pronunciar. Uggy? De novo essa porra bugover. Bom, senhoras e senhores. Eu acho que é isso, tá bom? Esse é o meme completo aqui, pelo menos até o presente momento, da Peppa Pig. Peggy, com certeza aí a semana da pega, pepapig.exe, baseado naquela animação do Bacon que a gente viu. Foi a mais interessante e a mais legal, a minha favorita aí de todas. E tomara que a gente eventualmente tenha uma atualização aí pra contextualizar mais, ou talvez deixar ainda mais perturbador isso aqui. Porque, cara, se virar uma tropa esse bagulho de coisas infantis, tipo o Paul, por exemplo, tipo a Peppa Pig, que depois tem uma versão .ez, eu acho que a gente tem potencial pra ter muita pérola e muita coisa boa aqui também, tá ligado? No geral, todas as músicas do mod são bem legais, tá ligado? É um mod complicado, mas não chega a ser, tipo, complicado a ponto de, sei lá, você ficar perdendo da rage. Felizmente eu consegui passar de todas as músicas sem nenhum problema, tá ligado? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse mod aqui. E eu espero que vocês não vão dormir à noite pensando naquela animação e nessa semana bizarra que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Dito isso, galera, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam se vocês não estão inscritos. A gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Eu fiquei com fome. Eu tenho que botar isso aqui na frigideira pra ver se sai bacon daqui, tá bom? Então, falou, galera. Um beijo. É nóis. E tchau. E tchau.